Música 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 Inscreva-se Vamos lá. Vamos lá. Cicario em vir. Lábas, perto do reserva. Eu tenho uma bateria fixa. Cicario em vir. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado. Vamos lá. Cicario em vir. Vamos lá. Tire, livre, livre! Putain de merve. Aterre! Ah, mas enculé Então vamos fazer uma outra enquete aqui. Vamos lá. Vamos lá. A conduzir. E a Santa Blanca dá-lhe à Bolivia. E lhe testempo des cachetures des bords... Je lui ai témoigné le respect qu'il lui ai dû. J'ai enseigné ce respect à mes enfants... et j'en fais autant avec les leurs. Le Pachamama, c'est l'équilibre. L'harmonie avec le cosmos. C'est pour ça que je me félicite de la présence de Jean- Eu também vejo algo assim, maman. Se prende-se como um heavy-seal, eu não conheço ninguém. Putain... Sim, sim, sim. Ele está mal. Eu tenho um inimigo. Ele está chegando. Ative o inimigo. R.A.S. de este lado. A gente vai dar uma balizinha. A gente vai dar uma balizinha. A gente vai dar uma balizinha. Os rebeldes vão ver alguém recuperar a mercadão. Está em milena. Está em milena. Isso vem para mim. Está em milena. É, eu não tenho para mim. Não vou ver alguém por para mim. Ele já foi me. Está em milena disso. Vamos lá. Não é concreto, mas eu encontrei o ex-garde do corpo de Perico, Arturo Ruiz. Agora ele bose para o cartel à Pilka, uma sorte de mina. Eu percebi que havia uma brilha entre os dois. Então, ele vai talvez balançar o DJ.